Rafael, eu estou te ouvindo e do que eu já tenho lido e escutado também, dá a sensação que o metaverso, então, ele é um ambiente, primeiro, que ele nasce desse ambiente de jogo online, né? É essa fonte misturada, obviamente, com redes sociais, que já é o que acontece em jogo quando você está jogando online. Você já joga conversando com outra pessoa, conectado, você já tem os grupos, como você está comentando, e daí começa a surgir o tal do metaverso. Você falou de NFT, eu queria que você explique um pouco para, de repente, quem não conhece tanto, né? Eu falei de Bitcoin, eu falei de criptomoedas, de repente, para ser usada para pagamento. Eu já ouvi falar de compra de terreno no metaverso em jogo, The Central Land, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Então, você compra um terreno, você compra um espaço, você constrói um comércio, uma casa, de frente para a praia, pagando com dinheiro que, de alguma maneira, é um dinheiro real. Eu já ouvi falar de compra de obra de arte, que só existe dentro do metaverso, ou desse outro lugar. música que está sendo feita só para esse ambiente e tudo é NFT. O que é NFT? Como é que funciona isso para quem não tem ideia do que é isso? Bom, é um bom ponto e é muito interessante. de como a gente tem uma ligação direta do NFT com o metaverso. Não são as mesmas coisas, mas tem uma relação muito direta. Então, você tem um novo modelo hoje, baseado no blockchain, no qual você compra coisas, itens digitais, que você tem a exclusividade e a certeza legítima de que aquilo que você está comprando é único, que é exclusivo, e isso tem uma validação por trás de blockchain. Porém, tem uma coisa muito interessante, que é você compra um item, uma arte, ou um tênis novo e etc. Só que hoje você compra esse item e vai demonstrar na rede social que você tem aquele item, para que as pessoas veem que você é exclusivo naquela situação. E, às vezes, você tem uma imagem super mega qualidade, só que você bota uma imagenzinha pequenininha lá, a galera vai falar, não, legal, tipo, qual a diferença que existe, né? Porque você está trazendo algo que ele tem um modelo de mindset digital, que ele tem uma representatividade e importância para o mundo virtual, quando você está dentro desse mundo virtual, não dentro da rede social. O que significa isso? Eu vou comprar um quadro, eu vou comprar um terreno, porque isso vai ser importante quando outras pessoas e grupos e comunidades estiverem dentro do metaverso. Então, eu quero ser mais, eu quero ser exclusivo. Isso é uma dinâmica social exclusiva do ser humano e ele sempre vai querer ser diferenciado. O metaverso, ele dá essa possibilidade. Então, lá também já começa-se a intenção de que quem tem mais, pode mais. Então, se você tem NFT, eventualmente você vai ter mais condições de comprar coisas exclusivas e vai ter um terreno digital dentro desse ambiente. As pessoas que estão comprando é que veem o valor dentro dessa questão e veem o valor da questão do metaverso. Agora, você ter um NFT simplesmente fora do mundo virtual, existem pessoas que têm o comportamento que gostam, porque é exclusividade. Você está comprando uma arte que você pode utilizar de uma outra forma, etc. Pode imprimir, pode fazer o que você quiser. Só que eu vejo mais um comportamento que existe já uma intenção de compra de itens digital para utilizar dentro do mundo digital, dentro do seu momento digital, não dentro do seu momento tradicional. Então, o NFT, ele é muito importante nessa relação e ele vai ser muito importante também na relação interna dentro do metaverso. Até mesmo pela nova teoria que fala do metacommerce. Você vai querer fazer negócio dentro do NFT, dentro do metaverso, e a moeda de troca que você vai ter é o NFT. Então, essa relação financeira, essa relação comercial, e até as empresas entrando dentro desse mundo também, elas vão ter que utilizar como meio o NFT, como validação daquele processo operacional comercial que existe dentro do metaverso. Então, hoje, eu não vejo ainda essa relação tão bem encaixada ainda. Ela está crescendo, mas ainda tem muito o que evoluir. O NFT, então, ele é um ativo digital, em definição. Ele é algo que eu só tenho naquele mundo que é digital, ele não existe no mundo real. E, ao mesmo tempo, a gente está ouvindo falar das empresas, que você acabou de comentar aqui, querendo entrar nesse mundo digital para vender um ativo digital, por exemplo. Eu imagino. O que está acontecendo hoje, de exemplo que você poderia dar para a gente, falando sobre grandes empresas ou grandes cases que a gente poderia já sentir um pouco do metaverso? Isso é um bom ponto. E eu começo, antes de dar alguns exemplos importantes que estão acontecendo no mercado, é entender qual é a motivação que uma empresa decide entrar dentro do mundo de NFT ou metaverso. Eu, inclusive, fui procurado por um amigo, trabalhando numa empresa, e eles precisavam de uma consultoria para entender entro ou não entro nesse mundo e como eu deveria entrar. E a primeira pergunta que eu fiz é uma pergunta de estratégia de marketing puramente dita. Por que você gostaria? Qual a sua intenção e seu objetivo? Com quem que você vai falar? E se existe uma comunidade por trás disso? Então, não adianta eu querer fazer porque a tecnologia está entrando e se eu não estiver, eu vou ser massacrado, vão esquecer de mim. Não adianta. Isso pode acontecer? Pode. Mas o que você precisa trabalhar hoje no mundo real é qual o posicionamento que você tem hoje como empresa e como marca, qual o valor que você cria e como você trabalha a sua comunidade. Através desse fator bem relacionado, eu tenho um NFT, eu tenho um metaverso que eu posso criar para atender essa comunidade. Então, não faz sentido eu simplesmente criar por criar porque quando você for ver lá dentro não vai ter ninguém, porque as pessoas não vão se interessar na sua proposta de valor. E aí, eu já encaixo com alguns exemplos fenomenais, que eu acredito que é muito importante, por exemplo, embora Roblox e Fortnite, eles são, eu acredito, como pré-metaverso, porque ainda por completo, a questão social ainda tem muito que evoluir, mas ele é o mais próximo de todos os fatores relacionais, interoperabilidade, no qual você tem uma união de vários games e canais que você pode jogar, por exemplo, Fortnite e Roblox, em qualquer momento, em qualquer lugar, você cria a sua individualidade, você tem o seu avatar, você tem o processo de se relacionar com outras pessoas. Então, embora o Roblox e o Fortnite estão dentro desse fator, o que eu acho interessante é, por exemplo, um case que eu gosto muito que é o da Nike, dentro do Roblox. A Nike chegou lá e falou assim, cara, eu não quero só fazer publicidade, embora é mestre nisso, tem muito o que ensinar, embora as pessoas sabem qual é a proposição de valor da marca da Nike e o quanto eles trabalham com a unidade deles, que são exemplos nisso. Passado essa situação, que é essencial, eles fizeram uma ativação de um mapa, de um ambiente específico da Nike, porém a proposta de valor é trazer essas pessoas, esses jovens que não praticam esporte, que estão mais focados dentro do ambiente digital, para que eles tenham contato com a marca, porque eles estão um pouco mais distante da marca, que eles tenham a prática esportiva dentro do ambiente, que esse processo seja gamificado e que esse processo traga premiações e maneiras porque ele tenha descontos ou benefícios por estar dentro desse ambiente da Nike. Então, assim, você cria um ecossistema que o valor seu é forte e você cria uma dinâmica que cola com o seu objetivo de marca. Esse foi um... Tem alguns isolados, mas eu vou falar um que eu tive a oportunidade de liderar junto com a agência Casa Mais, que foi a agência que... Casa Mais e F2F, mas de 3D e metaverso foi a Casa Mais, numa agência brasileira. quando eu estava na GE, na General Electric, nós tínhamos um desafio muito com essa proposta. Qual era o meu valor? Eu precisava criar uma proposta de valor de um novo modelo que era focado em médicos early adopters que gostariam, no momento da pandemia, que não poderia ir em evento presencial, conhecer o nosso equipamento mais no modelo metaverso. O cara chega, o cara faz avatar, o cara tem a possibilidade de dentro de um modelo gamificado conversar com o vendedor. Ele tem um equipamento, ele pode tocar no equipamento, ele pode conhecer mais sobre o equipamento e ele pode comprar o equipamento médio. Então, o geeliveroom.com, até hoje ele está no ar, geeliveroom.com.br. Dentro desse modelo de showroom, você pode navegar um modelinho bem interessante, foi o meu primeiro projeto de metaverso e foi com essa dinâmica, com uma proposta de valor muito clara do que eu gostaria de fazer e com certeza isso foi um motivo de sucesso porque o projeto escalou muito bem e teve uma aceitação e continua tendo uma aceitação muito forte no mercado. Tem outros, tem Tim, a Tim também fez a loja própria, no modelo metaverso, você entra, você pode comprar dentro do Roblox ou dentro do Fortnite. Eu tenho um case da própria LG que foi liderado pela Coreia, eu não tive a oportunidade de trabalhar, dentro do jogo GP e dentro do Fortnite, trazendo os equipamentos, trazendo os produtos da LG dentro de um ecossistema. As pessoas não lembram que dentro do Fortnite tem equipamentos e tem produtos eletrônicos, né? Você tem desde uma geladeira a uma televisão. Então, é como se cria esse ecossistema por trás do jogo. Então, tem vários cases bem importantes, mas eu acredito que isso da GE, da Nike, da LG e da Tim foram alguns que me chamaram bastante atenção. do jogo. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto